E aí, você é desenvolvedor web? Não acha que está na hora de aprender de uma vez por todas a criar seus próprios temas usando o WordPress? Se você já me conhece, meu nome é Marcelo Vieira, eu estou desde 2012 trabalhando com o WordPress, tenho esse canal aqui no YouTube, também tenho alguns cursos sobre o WordPress em vídeo, e hoje eu vim falar com vocês a respeito do meu primeiro livro que eu estou lançando aqui, este aqui, WordPress para desenvolvedores. Este aqui é um livro que é resultado aí de pedidos de vários alunos meus, dos meus cursos, eu só me perguntava, professor, eu adoro os seus cursos, eu acho que o senhor tem uma didática muito legal, mas às vezes eu queria ter, sei lá, um material de consulta, você não conhece algum livro aí que fala sobre criação de temas no WordPress? Este livro, o WordPress para desenvolvedores, tem aí uma síntese de todos os meus conhecimentos que eu adquiri durante esses anos, desde 2012, trabalhando com o WordPress? Ele tem simplesmente tudo o que eu queria ter achado no livro sobre o assunto, quando eu comecei a ir trabalhar com o WordPress. Então é um livro que eu escrevi, na verdade, para mim mesmo, né? Pensando no Marcelo de antigamente, como é que seria um livro que eu gostaria de ter lido. E foi pensando assim que surgiu a ideia desse livro aqui, que vocês podem agora adquirir. O WordPress para desenvolvedores aprenda a criar temas que são customizáveis, compatíveis com o e-commerce e redistribuíveis. São quase 400 páginas aí de um conteúdo muito rico e bastante prático. Neste livro a gente vai trabalhar com um projeto, vamos criar este tema que vocês estão vendo aí na tela, né? Enquanto você cria esse tema, você vai aprender diversos conceitos envolvidos na criação de temas no WordPress. As funções, as boas práticas, diversas APIs, enfim, tudo que está envolvido na criação de temas. O livro está cheio de referências, está cheio de notinhas de rodapé, está cheio de notinhas explicativas, enfim, tudo que você precisa de aprender para ser um desenvolvedor de temas assim, nota 10, está aqui nesse livro. Eu fiz questão de incluir realmente tudo que eu queria num livro quando eu comecei a trabalhar com o WordPress. Todo o material aí está recheado de códigos, imagens ilustrativas, e os códigos eu fiz questão de deixar assim, bem destacado a parte negrita, onde você vai ter que fazer modificação, enfim, está tudo bem pensado, tudo muito bem organizado nesse livro aqui. Olha só, aí na tela vocês estão vendo o índice, o sumário do livro, né? Todos os assuntos que são cobertos por ele. Então a gente começa aí com questões sobre a instalação do WordPress, instalação do ambiente de desenvolvimento, a gente parte depois para a estrutura do tema WordPress, explicando os primeiros passos. Nesses dois capítulos aí você tem os assuntos principais sobre criação de temas, tudo que você precisa saber, né? Sobre anatomia do WordPress, hierarquia de templates, adicionando menus, como funciona o loop WordPress, como adiciona suporte para o tema. Na parte dois você tem aí os links permanentes, como que se constroem os links. Vamos trabalhar com loops customizados. Vou explicar em detalhes como é que se estilizam as principais páginas internas do tema, como é que funciona a paginação dos temas WordPress, template parts, como se criam e organizam os widgets, né? As áreas de widgets, sidebars. E a gente parte depois para o Theme Customizer, que é um dos assuntos que eu mais gosto no WordPress. Você vai entender como é que funciona a API, né? Customizer, por dentro. Vamos usar exemplos práticos no decorrer do livro inteirinho, explicando o assunto. E a gente parte depois para aprender como é que se adapta um tema ao WooCommerce, um dos plugins de e-commerce mais usados no mundo inteiro. A gente vai fazer a instalação do WooCommerce e configurar o plugin do ponto de vista do desenvolvedor, né? Não do ponto de vista do usuário comum. Vamos aprender a declarar suporte para o WooCommerce. Alterar os arquivos de template, uma coisa que vocês possivelmente não vão encontrar em qualquer livro. Trabalhar com design, com layout, a modificação do layout de todas as páginas internas do WooCommerce. Vamos aprender a adicionar listas de produtos na página inicial. E aí as melhores práticas também na hora de customizar o WooCommerce dentro de um tema WordPress. Você vai aprender tudo isso. Depois a gente tem ainda um capítulo só sobre internacionalização, né? Como que deixa o seu tema pronto para ser traduzido em qualquer língua do mundo, já que o objetivo final vai ser enviar o seu tema aí para revisão no WordPress.org. Vamos trabalhar com segurança no WordPress. Você vai entender como é que funciona a validação, casos práticos, exemplos práticos de escapamento de strings, sanitização de todo o código, enfim, deixar o tema realmente seguro. E para finalizar a cereja do bolo aí, você vai aprender como é que se envia o tema para o WordPress.org. São dois capítulos explicando tudo o que você precisa saber. Você vai entender por que usar o WordPress.org, né? Que é uma grande vitrine para o seu trabalho. Você vai entender como funciona todo o processo de testes. Vai aprender também a trabalhar com todas as ferramentas principais de testes de um tema. Vai saber como que usa o pacote XML de testes do tema. Para terminar, aí no final, vocês vão aprender também como que empacotam os temas usando a biblioteca TGM Plugin Activation. E uma coisa que dificilmente você vai encontrar em qualquer livro por aí. Você vai aprender também a criar um ademo do seu tema. Já viu aqueles temas lá que você compra ou que você baixa da internet, do WordPress.org ou da Invato, por exemplo, que você tem um ademo que você pode instalar? Já parou para pensar como é que funciona? Neste livro aqui, você vai aprender como que funciona tudo isso. E por fim, você vai aprender todo o fluxo de envio de temas para o WordPress.org, todo o processo de testes. Enfim, depois da leitura desse livro aqui, você vai realmente sair um grande profissional. Bem no finalzinho do livro ainda tem três apêndices bastante importantes. Você vai aprender aí para aqueles que não querem enviar o tema para análise, para revisão, para o WordPress.org, vai aprender a enviar o tema do servidor local para o servidor remoto da sua preferência. Também preparei um apêndice exclusivo aí com respostas a problemas que geralmente aparecem na hora de criar o seu tema. E também uma dicasinha aí para aqueles que usam o macOS. E como bônus aí do livro, você não vai precisar de digitar boa parte dos códigos que eu trago aqui no livro, né? Porque eles vão estar lá no repositório do GitHub que eu fiz, especialmente para esse livro. Para aqueles que se interessaram, o livro está disponível em dois lugares, né? Está disponível na Amazon, em formato capa comum, e também em formato Kindle. O livro também está disponível no Clube de Autores, em formato capa comum também, com essa orelhinha legalzinha aqui, ó, que vocês podem ter para marcar o livro, né? Só para marcar os capítulos, onde você parou de ler, enfim, uma coisa bastante bem feita, né? E também no formato ePub, para você ler aí nos seus dispositivos digitais, no seu tablet aí, né? O link para o livro está disponível aí na descrição desse vídeo para as duas plataformas. Então dá uma olhadinha lá. Lá, inclusive, você tem acesso aí às primeiras páginas do livro aí para ver, né? Para ver se é realmente aquilo que você estava querendo, realmente que você estava esperando de um livro desse tipo. Tenho certeza que vale a pena você conhecer. Este foi um livro que realmente eu parei, pensei, organizei da melhor forma possível, porque eu queria realmente escrever ele para mim mesmo, né? Como se fosse escrito para mim há um tempo atrás, quando não tinha nenhum material sobre o assunto. O que eu gostaria de ter num livro, né? É o que vocês vão ter aí com esse livro nas mãos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e, olha lá, está aí disponível para vocês, hein? Adquira o seu já! Adquira o seu já!